Opa, aqui é o Charles e nessa aula nós vamos falar sobre procedimento metodológico em consultoria. É claro que existem vários procedimentos, tem consultores que tem seus procedimentos definidos lá de forma muito particular e eu vou compartilhar com você aqui o meu método, como eu faço, vou compartilhar com você aqui como é o procedimento que eu utilizo, que eu adotei e que eu considero que é bastante bom. A primeira etapa de um procedimento de consultoria, depois que você fecha com o cliente, que você já foi lá, negociou com ele, assinou o contrato e vai iniciar o trabalho, a primeira etapa é você fazer o levantamento das informações. Você vai identificar a empresa, identificar o produto, identificar os processos internos, vai identificar o mercado, concorrência, tudo que diz respeito à atuação da empresa, às especificações técnicas, estrutura de custos, se for o caso, estrutura de custos fixos, estrutura de custos diretos e tudo aquilo que for informação útil para o atendimento que você vai fazer. Se for numa área específica, se for no caso de uma consultoria pontual, ou se for um atendimento mais abrangente, como no caso de uma consultoria integral, uma consultoria com base na abordagem sistêmica. Então, independente do tipo de consultoria que você vai fazer, essa etapa vai ter que existir. E você precisa combinar com o seu contratante, com o dono da empresa que você está atendendo, o período que isso vai acontecer. Você vai ter que disponibilizar para ele que informações você precisa. Você pode entregar um questionário, pode entregar um conjunto de perguntas. É claro que você vai ter que fazer uma entrevista com ele, vai ter que conversar com ele também, para saber as particularidades do negócio e onde é exatamente que ele costuma identificar problemas, onde é que ele está achando que precisa melhorar. Depois que você faz esse levantamento de informações, você vai precisar se debruçar sobre esse conjunto de informações para produzir um relatório. E aí você vai fazer uma análise de todos os pontos fortes e todos os pontos fracos que você identificou nesta etapa anterior de levantamento das informações. Quando você vai fazer uma avaliação das reais condições da empresa, uma ferramenta útil é a análise SWOT, que nós vimos já em uma outra aula. Se você não viu essa aula ainda, eu te sugiro que volte lá e assista a uma aula que fala sobre a matriz SWOT. E você vai analisar exatamente os pontos fortes e pontos fracos, as oportunidades e as ameaças geradas por esses pontos fortes e por esses pontos fracos. Essa é a segunda etapa, é quando você vai se debruçar sobre as informações que você levantou anteriormente, para identificar os pontos fortes e pontos fracos e assim poder sugerir melhorias. A terceira etapa é a produção e a apresentação do relatório. Com base nas informações que você levantou e no estudo que você fez sobre essas informações, você vai produzir um relatório para apresentar para o seu contratante, dizendo para ele o que você identificou, qual é a sua visão do negócio, onde é que você acha que pode melhorar, onde é que deve ser melhorado, dar as suas sugestões de melhoria e tem que marcar um dia para fazer essa apresentação diretamente com ele e com a equipe, se ele achar que é importante a equipe também participar, algumas pessoas participarem, e lá você vai apresentar o seu ponto de vista com base nas informações que você levantou e na análise que você fez dos pontos fortes e pontos fracos. Nesse momento em que você faz a apresentação do relatório, já deve ser definido ali o plano de ação que será executado para efetivamente alcançar as melhorias que a consultoria se propõe a fazer. Então, nessa conversa, a menos que o empresário te peça alguns dias para analisar o relatório que você apresentou, nesta reunião de apresentação, você já define o plano de ação, a estratégia que vai utilizar para botar aquilo em prática e define o cronograma, o tempo que vai levar para implementar cada uma daquelas ações que foram identificadas como prioritárias na apresentação do seu relatório. Então, já define ali o plano de ação e já define também o cronograma de execução. A partir daí, você vai para a última fase do trabalho, que é a execução, a implantação do plano de melhorias. É quando você vai fazer as palestras que tiver que fazer, vai fazer o treinamento que tiver que fazer, fazer acompanhar a execução dos trabalhos que você sugeriu. Esse acompanhamento, essa fase de execução, ela é o ponto alto da consultoria. É quando você vai realmente produzir resultado. É quando você vai fazer a entrega daquilo que você se propôs a fazer, que é efetivamente melhorar. E a última etapa de todo esse processo é a avaliação do trabalho que foi gerado depois daquele período que você determinou como sendo um cronograma para executar o trabalho. Aí você vai fazer o apanhado dos resultados, vai ver que resultados foram gerados, vai observar os indicadores que foram definidos lá no plano de ação para ver se efetivamente você alcançou o resultado que desejava. E claro, nesse momento, você também apresenta, junto com a avaliação dos resultados, o termo de encerramento do trabalho. É importante esse termo para consolidar o encerramento, porque a consultoria pode se demorar mais do que o necessário se você não tomar essa providência. Existe uma tendência do contratante de ficar te demandando, ele vai ficar demandando, demanda uma coisa, demanda outra, e se você não tiver um recurso para encerrar efetivamente, um recurso técnico, prático, um termo para encerrar o trabalho, é possível que você acabe se demorando mais do que o necessário. Então é importante você ter esse termo de encerramento do contrato para poder encerrar o trabalho que você fez ali. E eu imagino que se você seguir esse procedimento, há grandes chances de que você alcance bastante sucesso nos seus atendimentos. Então essencialmente é isso daí. Muito obrigado por assistir mais essa aula. Um grande abraço e eu te vejo na próxima.